Irmão, eu chego a achar engraçado o modo como a gente vive Muitos adoram ouvir isso, mas presenciar o bagulho é triste Olho pra alguns manos e começo a pensar, sei lá, talvez do que precisar Se fosse um lugarzinho pra chorar ou pra organizar seus pensamentos sozinho Mas na vontade de esquecer o mundo, sobe a fumaça do verdinho Deixando desejos pelo caminho, como grana e poder Ter os panos, cartinheiro ou simplesmente o dono saber A vida não foi gentil com você, negou comigo também não Olhando a chuva de graniza, eu exercito essa percepção Nesse tempo frio, aceito quando a solidão me atinge Hoje eu não quero ouvir ninguém até que o dia termine Isso vem me fazendo bem, um pouco de silêncio e pã Só que eu sei que é ilusão, vai ser diferente pela manhã Sempre a mesma vida vai movimentando o preto Vagabundo que é status da vila, vai correndo pelo dinheiro Aprendendo a viver, eu vivo aprendendo Vivendo um grande segredo chamado efeito tempo Sou, sou mais um negro, tentando me manter perto Mandando minha riba com o cangue, com o confessionário aberto Ei, só quero fazer algo pra você Pra que não possa me esquecer, te marcar, te dizer Que não está sozinho, estou aqui pra te acolher Não sorrir ou não sofrer, serei seu ombro amigo Eu irei sempre te entender, te entender, te entender Irei sempre te entender Eu acordo no meio da noite sem conseguir adormecer Pego suco na geladeira, colo na sala, ligo a TV E outra vez começa a chover Ouço gotas no telhado, é sempre um dejavu pra mim Esse momento solitário, olhando pela janela Irmão, eu tento enxergar algo através da noite Até a tempestade passar Tudo ainda é muito cinza, mas eu enxergo bem a quegrada Os bicos pousados nos mandos de esquina Enquanto rola a madrugada Traz chá, bebida e pó Pó, bebida e chá Fim da noite, vários sós, mó vontade de voltar Cada dia que passa, eu sou testemunha de uma certeza Que a vida é uma poesia Por mais criminosa que ela seja Tanto na rua, pela biela Com verde na mente, já chapado Observando seu mundo cair Pelo retrovisor do fúzio roubado Eu tenho parceiro, eu tenho andar armado Tenho truta que trafica Eu tenho mano revoltado Eu vivo com todo tipo de vida Dá conselhos pra que? Deixa o vagabundo ser feliz Não vou tentar ensinar O que eu nunca aprendi Não sei se quero alguém que me entenda Alguém que possa me ouvir Ou alguém que me deixe sozinho Pra eu poder voltar a dormir Ei, só quero fazer Algo pra você Pra que não possa me esquecer De manhar, de dizer Que não está sozinho Estou aqui pra te acolher No sorrir ou no sofrer Serei seu ombro amigo Irei sempre te entender Te entender, te entender Irei sempre te entender A madrugada parece tranquila Pra curtir, dá umas risadas Alguns tiros são disparados E fim de outra festa na quebrada Eu já esperava Às vezes isso acontece Mas deixo a cena no gelo Volto pra casa e escrevo um rap É como tentar levantar Uma barreira contra a intolerância Assim me mantenho firme Mesmo perdendo as esperanças Com minha mente virando pro lado Eu tentando jogá-la pro outro Ouço vozes Lá fora o frio Me chama pra rua de novo O sol vagabundo ao redor da fogueira Brisando e falando besteira Dessa forma esquecemos problemas Que durariam a noite inteira A rua é outra família Com praticamente o mesmo valor Certos erros não podem vazar Mas no fundo é pelo amor Sela um dia e enfraquecer Neguim, nós vai consertando Mesmo ondas que quebram nas pedras Ainda pertencem ao oceano No sorrir, no sofrer Continuo enxergando Dentro de cada olho Um espírito chorando Ei, só quero fazer Algo pra você Pra que não possa me esquecer Te marcar, te dizer Que não está sozinho Estou aqui pra te acolher No sorrir ou no sofrer Serei seu ombro amigo Irei sempre te entender Te entender, te entender Irei sempre te entender Eu sei se você